Gente, estamos aqui no Tirando de Ouvir do Violão e já vamos ouvir essa música aqui que a produção separou com muito carinho pra mim. Quando eu ouço, quando, na realidade, quando eu vejo a música de 1 minuto e 50 ali, Matheus Assato, eu já penso, ixi, ela vem em crenca. Aí você me quebra, né? Faz isso aí. Não, só aí você me quebra. Tenho a leve impressão, já começou o problema. Parece que está com a afinação abaixo. Vamos lá, gente. Tem que tirar isso aqui também? É claro. Ê, produção, vocês só me arranjam problema, cara. Só em crenca. Ele está afinado só meio tom abaixo. É abaixo disso? É. É mesmo, é? Pra que isso, né, cara? Pra que afinar meio tom abaixo? O som fica mais encorpado? É, o som fica mais... Um som mais grave, né? Mas... Ele pode ter afinado errado, né? Não. Brincadeira. Brincadeira, Matheus Assato. Xerife. Xerife. É um brincadeira. Isso é um fanfarrão, Xerife. Isso é brincadeira. Agora, com o meu violão devidamente afinado, né? Vamos continuar aqui tirando essa excelente arranjo aqui do Matheus Assato. No início, essa introduçãozinha clássica, né? Essa frase. Esse efeito aqui é um efeito que nós chamamos de harmônico. E esse aqui é apenas um efeito percussivo mesmo, que a galera do Finder Style adora. Vamos entrar agora na primeira parte dessa música. Caraca, deixa eu meter um voice aqui. Olá, gente! É nossa primeira parte, então. Fica dessa forma. Lá. Maior. Ré com baixo e fácil. Lá maior. Quando a gente vai trocando de acorde, assim, mantendo o mesmo baixo. Nós chamamos de baixo pedal. O baixo continua enquanto nós vamos trocando de acordes. Aqui, o que acontece? Esse tipo de arranjo, ele não vai fazer o acorde cheião. Não, não faz o acorde cheião. Ele pega apenas algumas partes do acorde que estão mais ligadas à melodia, ó. Isso. Nessa parte que eu tenho o Lá, Ré com baixo e Lá, Bia com baixo e Lá. E aqui eu faço um pequeno voice em cima desse acorde de Ré com sétima maior. Só que eu faço esse voice aqui, ó. Que são terças. E esse tipo de acorde aqui, gente, é o que nós chamamos de tríades abertas. Aqui eu tenho um Lá com baixo e Dó sustenido. Aqui, um Si menor. E aqui eu tenho um Lá. Se o violão estiver levemente desafinado, é porque ele está meio tom abaixo. Então, algumas regiões podem não ficar tão legais. Depois que eu faço o Lá aqui, eu tenho Sol diminuto, Fá sustenido menor com sétima. E aqui um Fá maior, um Fá com sétima maior e décima primeira. Essa segunda parte... Esse segundo trecho... Nossa, travou a língua, travou tudo aqui. Esse segundo trecho da primeira parte é bem bonito também. Ele modula. Calma. 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 Esse slide bonito, velho. Adorei esse acorde. Calma. 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 Eita. Bom, tocamos a primeira parte, a segunda. Vamos tentar pegar essa frasezinha, gente. Tá bonitinho demais, cara. Coisa mais linda. Tirando de ouvido, ele sempre prepara surpresas pra mim, as coisas meio, assim, diferentes, mas, poxa, hoje eu tô desfrutando aqui, cara, desse arranjo que tá lindo demais. Aqui ele vai repetir a parte A toda de novo. E aí Eita! Começou a confusão aqui, tá? Ele vai modular agora pra essa segunda parte. Nesse trecho ele usou um caminho harmônico diferente do original, então ficou bem bacana esse aqui. Ainda na primeira trecho da música, a gente continua dessa forma. Aí faz uma pequena ponte pra retornar. Começa de novo. É esse mesmo trecho. E agora a gente vai caminhar pra parte B, que vem as modulações lá sinistras. E agora vem a continuidade com outra modulação. Bom, agora ele vai tocar um pedacinho lá do nisso, que você já viu, e vai acrescentar apenas isso aqui, ó. E agora vem uma técnica que, sinceramente, eu não domino muito, que é essa técnica de fazer o baixo com o polegar. Ainda mais com o braço do meu violão, que é um braço mais largo. Aí aqui é só alegria. Acertou, miserável. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, esse arranjo bonito do Matheus Assata. Se você gosta de violão e quer aprender do zero, conheça o curso da Fisarmônica pra você aprender do passo a passo, até tirar suas primeiras músicas de ouvido. Para fazer sua inscrição, clica no primeiro link aqui da descrição. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.